Fala galera, tudo bem com vocês? O Gauleys tem falado bastante sobre o Valorant, sobre o desejo de transmitir o Masters, e eu até fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, o link tá aparecendo aí no card, clica se ainda não tiver visto. Mas enfim, desde que o Gauleys deixou claro essa vontade de transmitir o Masters, isso gerou um grande debate entre personalidades do cenário. O SEV, que é coach da PEN, postou que entende que trazer o Gauleys pra transmitir o Masters iria aumentar os números, mas ressaltou que tem outros profissionais incríveis que estão se dedicando ao Valorant o ano inteiro, e que não teria porque trazer alguém de fora se já tem algo bom no cenário. E complementou dizendo porque não dá esse direito de transmissão para o coreano ou Pava, por exemplo, que são pessoas que estão acompanhando o cenário de perto. O Pava respondeu e disse que seria um sonho transmitir o Masters. Já o Vicenzo, que é diretor da Van Liberty, foi totalmente a favor do Gauleys transmitir. Ele ressaltou que o Gauleys traria mais visibilidade pro jogo, mas concordou que além de dar o direito pro Gauleys, teria que dar pro coreano e pra Paula Nobre, por exemplo. Lembrando que o coreano está participando da transmissão oficial. Mas e você, queria ver o Gauleys transmitindo? Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários. E vamos para a segunda notícia. O Ten estava participando de uma live, estava comentando sobre o Masters, e ele falou um pouco sobre a Vikings e sobre o Saci. Vamos conferir um pouco do que ele falou. E é isso pessoal, a expectativa está lá em cima para o Masters. Daqui a pouquinho começa o jogo da Sharks. E aí, você acha que a Sharks vai ganhar essa primeira partida? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Não esquece também de deixar aquele like, que fortalece demais a gente. Se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.